Que cago, toda hora é esse Só o mundo de amor Simbora, simbora ir E essa é a minha história Já vou de onde eu dar Me lembro bem daquele dia Em que o nosso amor nasceu Eu prometi te amar mais do que eu Você aos poucos foi abrindo A porta do meu coração Depois entrou, fechou a porta E não saiu mais não Como um toque de mágica Me apaixonei por você Ai como era difícil ficar um simples dia Sem te ver Multiplique todas as cenas do céu com cada gota d'água do oceano O resultado desse cálculo é só a metade do que eu te amo Como um louco Como um louco Eu te amei pra valer Como um louco Só pensei em você Como um louco Não cansei de te amar Só te amei Como um sol Que ilumina o verão Eu sou louco Eu sou louco Pelo seu coração Como uma brisa Que sopra o amanhecer Eu sou louco Louco por você E essa é a minha história Tiago de um Natal Tá ouvindo Bora comigo Me lembro bem daquele dia Em que o nosso amor nasceu Eu prometi te amar mais do que eu Você aos poucos foi abrindo A porta do meu coração Depois entrou Fechou a porta e não saiu mais não Como um toque demais Que eu me apaixonei por você Ai como era difícil ficar um simples dia sem dizer Multiplique todas as estrelas do céu Com cada gota d'água do oceano O resultado desse cálculo É só a metade do que eu te amo Como um louco Eu te amei pra valer Como um louco Só pensei em você Como um louco Não cansei de te amar Só te amei Como o sol Que ilumina o verão Eu sou louco Pelo seu coração Como a brisa Que só pra amanhecer Eu sou louco Louco por você Louco por você Como um louco Eu te amei pra valer Como um louco Só pensei em você Como um louco Não cansei de te amar Só te amei Como um louco Como um louco Que ilumina o verão Eu sou louco Pelo seu coração Como a brisa Que só pra amanhecer Eu sou louco Louco por você Eu sou louco Eu sou louco Eu sou louco Vai, vai, vai Tiago Jonathan O barulho é esse E essa é pra moçada revelar Tiago Jonathan, é o vivo Bora comigo Eu vim aqui pra cantar borró Pra você dançar agarradinho no xodó Pegue uma gatinha ou fique de bombeira Dance com ela agarradinho a noite inteira Eu fico nesse palco a cantar Doido de vontade de beijar na boca Já sei o que vou fazer Aham, uma gatinha no palco eu vou chamar Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar E agora vai pra frente, vem pra trás É bola no palco, assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás É bola no palco, assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás É bola no palco, assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás É bola no palco, assim que é bom demais Eu vim aqui pra cantar forró Pra você dançar agarradinho no xodó Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Dance com ela agarradinho a noite inteira Eu fico nesse palco a cantar Doido de vontade de beijar na boca Já sei o que vou fazer Uma gatinha no palco eu vou te amar Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar E agora vai pra frente, vem pra trás Rebola no palco assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás Rebola no palco assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás Rebola no palco assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás Rebola no palco assim que é bom demais Vem gatinha, vem pra cá Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar E agora vai pra frente, vem pra trás Rebola no palco assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás Rebola no palco assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás Rebola no palco assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás Rebola no palco assim que é bom demais Rebola no palco assim que é bom demais Rebola no palco assim que é bom demais Tiago Jonathan É isso E essa é a minha história Tiago Jonathan Oh, Will Oh, oh, oh Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri a paz Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Atrás de você De você Já tinha não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não azei Pisou na bola comigo Mas não fui eu quem falhei Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você só me esgobava Viciada em Facebook Pesquisando sobre mim E como era de breves E como era de breves Nosso amor chegou ao fim Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você De você De você De você De você Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo passou Acabou Como eu corri atrás de você De você Garotinha não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não azei Pisou na bola comigo Mas não fui eu quem falhei Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você só me esgobava Viciada em Facebook Pesquisando sobre mim E como era de breves Nosso amor chegou ao fim Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você De você De você Eu não te quero mais Tiago Jonathan Opa É isso Na 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 no Tiago Jonathan Ao vivo Eu não te quero mais Pra aguentar Não dá Não dá Não dá Eu quero te amar Não dá Não dá Não dá pra aguentar Não dá Não dá Não vou aguentar A sua volta A sua volta Eu não te quero mais Tiago Tiago Jonathan Tiago Jonathan Oh, eu não te quero mais Eu não te quero mais Me descoa, estima em me ouvindo Baby, por favor, me dê um sinal Volte pros meus braços Não sabe o quanto eu estou mal Dá um dararilhão 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 Vou chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo dançando, arrochando o nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró do bom Os forró e sanfoneiro não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar Os forró e sanfoneiro forró no interior O sol já raiou e o forró continua Forró gostoso, chamegado, bem manhoso e um grudado Na morena não aperta só E o sanfoneiro puxa o fole Ela é ligeiro só pra ver o desmantel Ele toca sem dó E a moçada no chiado da chinela Poeira subindo na maior animação E eu de dentro vem pra cá Você também forró do miudinho Forró do sem em 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 Pensa na roça, cara se enolhe Mas lembro dos velhos tempos E não voltam mais Eu e o papai, nós dois era sanfoneiro Tocava sem parar só pra ver o desmantel E a moçada sua na camisa Eu saco o tempo todo e não faltava goró E o dono do rancho jogava lá no chão Pra pagar a poeira e não ficar subindo pó Pra chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo dançando, arrochando o nó Convidando a galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró do bom Os forró e sanfoneiro não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar Os forró e sanfoneiro forró no interior O sol raiou e o forró continua Ponte fora do sanfoneiro Diabo Jonathan E essa é minha história Forró gostoso, chamegado, bem manhoso E o grudado na morena no OP só E o sanfoneiro puxa o fólo Ela é ligeira só pra ver o desmantel Ele toca sem dó E a moçada no chiado da chinela Poeira subindo na maior animação E eu de dentro venho pra cá Você também forró do miudinho Forró do sem em 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 Dança na roça assim é bom demais Lembro dos velhos tempos que não voltam mais Eu e o papai quando as eras no foneto Toca sem parar só pra ver o desmantel E a moçada suava camisa Dançava o tempo todo e não faltava doró E o dono do rancho jogava lá no chão Pra apagar a poeira e não ficar subindo pó Vou chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo dançando arrochando nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró do bom Os forros são foneto, não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar Os forros são foneto, forró no interior O som já arranhou e o forró continuou Os forros são foneto, não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar Os forros são foneto, forró no interior O som já arranhou e o forró continuou O som já arranhou e o forró continuou E essa é a minha história E essa é a minha história Eu estava de bobeira pelo shopping a passear Resolvi pegar um cinema só para o tempo passar E quando entrei naquela porta Quis cinema lotado Eu me sentei e logo em seguida Veio uma moça sentou ao meu lado E então começou um filme Ela era um filme de terror E cada vez que ela se assustava Me abraçava E ela ajudava E ela ajudava em mim Procurando proteção E eu desejava então Que saíssem fantasmas daquele telão Pra aumentar o medo dela Pra aumentar o medo dela E ela não mais ajudar de mim E foi então que acabou o filme Mas um lindo amor nasceu ali Garota do cinema Garota do cinema Garota do cinema Te amar valeu a pena Te amar valeu Valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela É tanta paixão É tanta paixão Eu estava de bobeira Pelo shopping a passear Resolvi pegar um cinema Só parar o tempo passar E quando entrei naquela porta Que cinema lotado Eu me sentei e logo em seguida Veio o amor Se sentou ao meu lado E então começou um filme É um filme de terror E cada vez que ela se assustava Me abraçava E ela ajudava em mim Procurando proteção Eu desejava então Que saíssem fantasmas Daquele telão Pra aumentar o medo dela E ela não mais Descubra de mim E foi então Que acabou o filme Mais um lindo amor Se amar valeu a pena Se amar valeu Valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela 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 Quando eu vi ela, meu jeito mudou O meu coração quase parou Minhas pernas tremeu, as escureceu Pelo amor de Deus, alguém ajuda Quando eu vi ela, meu jeito mudou O meu coração quase parou Minhas pernas tremeu, as escureceu Pelo amor de Deus, alguém ajuda Eu observava cada passo que ela dava E quando ela sorria, me hipnotizava O perfume, o jeito dela me chegou Com o meu coração Garota de shopping Você fez nascer em mim Com a paixão Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Garota de shopping Linda e sensual Mesmo sem querer faz os homens passar mal Sempre produzidas e perfumadas Vocês são um charme, um charme mulherada Eu tava de bombeira, fui no shopping passear Comprar alguma coisa pro meu bem Pra gente iria, foi como cena de novela Eu te olhei E à primeira vista por você me apaixonei Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem E essa é a minha história Eu observava cada passo que ela dava E quando ela sorria me hipnotizava O perfume, o jeito dela mexeu com o meu coração Garota de shopping Você fez nascer em mim uma paixão Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Garota de shopping Lindo e sensual Mesmo sem querer faz os homens passar mal Sempre produzidas E perfumadas Vocês são um charme Um charme mulherada Eu tava de bombeira Fui no shopping passear Comprar alguma coisa pro meu bem presentear Foi como cena de novela Eu te olhei E à primeira vista por você me apaixonei Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ela não sei quem, me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente, meu bem Tiago Jonathan Viva sua mamãe comigo! Tiago Jonathan Já comem a minha história Vamos lá! Nesse sensual, a mulherada se amarra Lambada, lambada Mexe o corpo, pra lá e pra cá É fácil de dançar Lambada Mulher boa de lambada No meio do céu Mesmo sem querer Chama atenção Mulher boa de lambada O salão é um perigo Mexe com você, mexe comigo Lambada é pra dançar Lambada é pra curtir Vem dançar Lambada Vem se divertir Lambada é pra seduzir Pra achar Vem cá Lambada é dança quente Então venha dançar Lambada Lambada Dance o lambada Bate o solraiá Lambada é Lambada Dance o lambada Bate o solraiá Bryan Lampada, lampada, doce lampada Atangu soha, ó, 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 ó Noce lampada Tiago, jonata Dança sensual, a mulherada se amarra Lampada, lampada Mexe o corpo, pra lá e pra cá É fácil de dançar Lampada Mulher boa de lampada No meio do salão Mesmo sem querer, chama atenção Mulher boa de lampada O salão é um perigo E mexe com você, mexe comigo Lampada é pra dançar Lampada é pra curtir Vem dançar, lampada Vem se divertir Lampada é pra seduzir, pra chavegar Lampada é dança quente Então vem a dançar Lampada Lampada é dança o lampada Bateu o sol raiá Lampada é dança o lampada 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 Hoje eu vim te dizer que eu me enganei Você é o amor que eu tanto busquei Te deixei parte porque eu estava equivocado Minha linda, volta pro meu lado Sinto tantos a falta Você é parte de mim Volte logo, meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro São únicos ninguém mais tem Minha linda Você Colore o meu mundo cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama ainda Hoje eu vim te dizer Que eu me enganei Você é o amor que eu tanto busquei Te deixei parte porque eu estava equivocado Minha linda, volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Sinto tanto sua falta Você é Parte de mim Volte logo, meu anjo Preciso de você Não dá 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 Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro São únicos, ninguém mais tem Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Minha linda, vem logo Diga quem me ama ainda Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Minha linda, vem logo Diga quem me ama ainda O meu sucesso é você Que cantará a noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá E dançar a noite inteira Me passando energia Mas os meus olhos brilham Tiago Jonathan Tiago Jonathan Essa é a minha história Bora com ele Sinto meu forró e deixei ele te envolver Quando canta comigo Você me encanta Imagina a alegria que eu fico ao te ver Tô falando e gritando Meu nome Meu som não vai parar Eu vou tocar Pra você dançar Você pra mim é tudo e mais um pouco E quero te dizer Que o meu sucesso é você Que cantará a noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá E dançar a noite inteira Me passando energia Mas os meus olhos brilham Que cantará a noite inteira Você que vai à festa Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá E dançar a noite inteira Me passando energia Mas os meus olhos brilham E esse som Tiago Jonathan Essa é a minha história Sinto meu forró e deixei ele te envolver Quando canta comigo Você me encanta Imagina a alegria que eu fico ao te ver Tô falando e gritando O meu nome Meu som não vai parar Eu vou tocar Pra você dançar Você pra mim é tudo e mais um pouco E quero te dizer Que o meu sucesso é você Que cantará a noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá Que dançar a noite inteira Me passando energia Que cantará a noite inteira Que cantará a noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá Só porque eu vou estar lá Que dançar a noite inteira Me passando energia Me passando energia Mas os meus olhos brilham Tiago Jonathan É isso E essa é a minha história Tchau, meu ladrão Ó filho Simbora comigo Oh vida Dei tanta paixão É tanto sofrimento Parece ter um nó no coração Oh, cadê você? Pedraço de mim Ai como eu te quero Porque não volta pra mim Não volta pra mim Cada dia sem te ver Aumenta ainda mais Essa falta que você me faz Não adianta tentar dormir Porque o sono não chega Eu não aguento mais Tanta tristeza Na madrugada E eu de novo acordar Na madrugada Sem você do meu lado Na madrugada Mais uma noite sem dormir Sopro tudo Porque não volta pra mim Na madrugada É só pra você se apaixonar E eu de novo acordar Na madrugada Na madrugada Sem você do meu lado Na madrugada Na madrugada Mais uma noite sem dormir Sopro tudo Sopro tudo Sopro tanto Porque não volta pra mim É só pra você se apaixonar Te amo Cadê você? Cadê você? Cadê você? Pedraço de mim Ai como eu te quero Porque não volta pra mim Cada dia sem te ver Aumenta ainda mais A essa falta Que você me faz Não adianta tentar dormir Porque o sono não chega Eu não aguento mais Tanta tristeza Na madrugada E eu de novo acordar Na madrugada Sem você do meu lado Na madrugada Mais uma noite sem dormir Sopro tudo Porque não volta pra mim Na madrugada E eu de novo acordar Na madrugada Sem você do meu lado Na madrugada Mais uma noite sem dormir Sopro tanto Porque não volta pra mim É Música Tiago Jonathan Opa! É esse! Tiago Jonathan Ao vivo Falando de amor E nem depois de tanto tempo Eu não esqueci E nem esquece, olha, o momento Que com você vivi O tempo vai apagar O meu sentimento Sempre que penso em você Me dá um vazio por dentro Vontade de procurar E começar tudo novamente Só que agora não erra mais Ser feliz nesses filhos de a gente Construir uma casa pequena Bem no meio da natureza E viver só pra você E pra Deus que é minha fortaleza O meu amor é tão grande Se tivesse como meditaria uma lenda Deixa eu te fazer feliz Tô pedindo outros chãos Mas me entenda E a nossa história é de amor E vai acabar assim Tantos anos se passarão E eu não te esqueci Estou sufocado de amor É tanta paixão Tenho tentado te esquecer Mas você faz muito bem pro meu coração Ah, 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 ah E a nossa história é de amor E a nossa história é de amor E não vai acabar assim Tantos anos se passarão E eu não te esqueci Estou sufocado de amor É tanta paixão É tanta paixão Tenho tentado te esquecer E nem depois de tanto tempo Eu não esqueci Eu não esqueci E nem sequer é só de um momento Que com você viver O tempo não vai apagar O meu sentimento Sempre que penso em você Me dá um vazio por dentro Vontade de procurar E começar tudo novamente Só que agora não errar mais Ser feliz nossos filhos E a gente Construir uma casa pequena Bem no meio da natureza E viver só pra você E pra Deus que é minha fortaleza O meu amor é tão grande Se tivesse como meditaria uma lenda Deixa eu te fazer feliz Tô pedindo outra chance Mas me entenda E a nossa história de amor E não vai acabar assim Tantos anos se passarão E eu não te esqueci Estou sufocado de amor É tanta paixão Tenho tentado te esquecer Mas você faz muito bem pro meu coração Ah, 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 ah A nossa história de amor E não vai acabar assim Tantos anos se passarão E eu não te esqueci Estou sufocado de amor É tanta paixão Tenho tentado te esquecer Mas você faz muito bem pro meu coração Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.